Agora vamos falar de outro milionário, eu quero trocar uma ideia com você, Augusto. Olha, o empresário Ike Batista, ou Ike Batista, como ele gosta de ser chamado, é o novo habitante da cela de 15 metros quadrados, num presídio conhecido como Bangu 9. Será que na casa dele tem 15 metros quadrados? Acho que nem o aposento. Parece que tem uma dúzia de belizes ali, com metais de ouro, banhados a ouro e tal. Olha, você já contou para a gente aqui, Augusto, que você escapou de pagar a conta de um jantar para o Ike Batista. Parece que não faz muito sentido, porque o cara, afinal de contas, confessa aí para a gente, Augusto, o cara era o sétimo cara mais rico do mundo. Eu comecei a contar ontem, eu completo agora rapidamente, que eu revi até o programa, é um Roda Vila de dezembro de 2010, e estava lá o Ike Batista falando, não sei o que, bilhões, 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 trilhões, quatro trilhões, e todos nós embarcados ali naquela canoa furada. Porque a gente falava assim, poxa, você era o décimo terceiro do ranking da Forbes, agora você é o oitavo? Eu falei, quero ser o primeiro. E por que você quer ser o primeiro? Porque eu sou competitivo e vida que segue. Até que, a certa altura, a Marília Gabriela fez uma pergunta muito sensata. Ela disse assim, você é um dos integrantes da lista da Forbes, onde é que você guarda o seu dinheiro? Porque eu só vi uma mala de dinheiro de 50 mil, dinheiro legal, aviso, ela ocupa uma mala, né? 50 mil reais. Aquela 007, a famosa 007. Ocupa uma mala. Então, imagina os bilhões que o Ike dizia ter. Eu falei, onde é que você guarda o seu dinheiro? Aí ele disse assim, não, todos os meus recursos estão todos aplicados nos meus projetos. projetos bem engenheirados, ele disse, geram dinheiro. Aí ele começou a se atrapalhar um pouco e falou, eu durmo bem, viu? Eu fiz a seguinte pergunta, você não guarda nada com você? Aí ele vacilou e disse assim, bom, então eu tenho a sensação de que se eu sair daqui para jantar com você, eu pago. Ele não respondeu assim, vem comigo. Ninguém foi. Terminado o programa. Ninguém foi jantar. Ninguém foi jantar. Eu nunca vi tanta gente com tanto compromisso. Um tinha que trabalhar, a Marília Gabriela já tinha um jantar marcado e foi uma das pouquíssimas vezes que não saímos para jantar do Roda Viva. Eu escapei, acho, de uma conta de bom tamanho. De bom tamanho. Bom, está aí a história, né? Essa história, a crônica do jornalismo com... Ganhei do Ike Batista. Com o Augusto Nunes aqui no Morning Show. Ô Edgar, a Luma de Oliveira, ex-mulher do Ike Batista, se pronunciou ontem nas redes sociais sobre a prisão do Ike, né? Que usava a gargantilha ou... É, com as letras, né? Do Ike Batista. Dois governantes. Lamentável. Ela disse que a família está muito forte, com muita fé e confiantes que o melhor aconteça para o Ike Batista. Os filhos, se eu não estou enganado. Os filhos... Dois, o Thor e o... Com ela, né? O outro lá que eu esqueci. Aliás, acho que depois dessa o Thor vai ter que rever aquela história de nunca ter lido um livro, né? É. Agora ele vai ter que começar a pensar em um diploma. Nessa entrevista, alguém pergunta como é que ele está educando o Thor. Ele diz o seguinte, para preservar. Para preservar.